E aí rapaziada, bem vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauri No vídeo de hoje, continuamos com Conarium aqui no canal rapaziada Vamos continuar aqui a nossa série, nós chegamos nessa espécie de templo né E a gente tem muita coisa aqui pra explorar E temos duas idas aqui, duas entradas né Tem aquela e tem essa, vamos dar uma exploradinha nessa daqui Qualquer coisa a gente já volta rapaziada Tá, aqui a gente parece que tem uma parede que a gente pode interagir Então vamos pegar aqui o nosso machadão pra gente arrebentar tudo E aqui a gente tem que ir batendo tá, pra quebrar Infelizmente se eu segurar o botão ele não fica martelando ao infinito além Eu tenho que ficar clicando pra ele ficar quebrando Então vamos quebrar tudo aqui Se tem mais coisa ali pra frente Beleza, eu não vou ficar quebrando tudo Eu acho que lá pra cima a gente não precisa se preocupar né Vamos ver aqui o nosso reloginho Será que é isso aqui? Não, não é nada Eu não entendi ainda o esquema do relógio galera O jogo também não deu explicação né A gente sabe que o nosso personagem aqui Ele não sabe também o significado desse relógio Temos esse corpo aqui Tem nada aparentemente É uma tumba parece né E aqui do outro lado Temos outra tumba Ah, tem uma espécie de um Máscara barra capacete, olha só Interessante Se eu girar o scroll aqui eu não consigo dar zoom tá Bacana, vamos ler aqui a descrição Uma máscara emplumada Que peguei da cabeça de um dos esqueletos Que sentava silenciosamente em seu descanso eterno Os sinais de cores das penas agora solidificadas Me fazem imaginar o quanto elas já foram exuberantes um dia Interessante Pegamos aí um troféu Beleza, pra cá não tem mais nada Lá a gente veio E aqui Ali eu acho que Calma aí, calma aí Antes de ir ali Deixa eu olhar outra sala Porque eu tô Avançando demais Vamos dar uma corridinha aqui E eu não vi aquela sala ali atrás De repente aquela sala ali atrás Tem algum item importante Tem uma espécie de uma seta pra cá Será que a gente vai ter que voltar depois? Não tem mais nada Nossa cabeça tá ficando zoada Chegamos num lugar esquisito O mesmo sete de símbolos que nós vimos em nichas estranhamente encaradas Tudo por aqui Aparece com o que foi escrito no palco mais antigo Eu acredito incertamente que eles representam Um destino para um lugar significativo Diário foi atualizado Vamos ver o que a gente tem aqui no diário Estou meio perdido aqui no diário Eu não sei mais O que a gente já leu O que a gente não leu Mudança da fauna Aqui é texto Aqui é áudio Aqui é áudio Áudio e áudio Ah tá Esse aqui é o áudio que ele acabou de falar Foi isso que ele atualizou na verdade Beleza É não tem nenhuma interação aqui aparentemente Ah tá Tem uns símbolos aqui ó Não lembro desse símbolo Beleza Tem uns desenhos ali rapaziada Aqui também Todas as pedras ali tem alguma coisa Não lembro desse símbolo É aqui também não Ah não diz nada pra gente Ah tem algumas pedras que tem o símbolo aqui do lado Tem outras que não Interessante Tá Aqui não tiver nada Ele vai falar a mesma coisa né Agora sobrou só essa do meio aqui Não lembro desse símbolo Não lembro desse símbolo Não lembro desse símbolo Também não Também não Eu não lembro desse símbolo Bacana Hum Esse símbolo é exatamente o mesmo Com o que eu vi na visão A repetição de símbolos específicos Eu posso pegar essa pedra Interessante Encontrei um cristal Alguma coisa Não tem mais interação É a gente perdeu as interações Mas eles não tinham símbolo Aqui os outros dois Bom Achamos uma pedra Rapaziada Aparentemente Não é pra eu colocar a pedra aqui né A gente tem a pedra aqui no inventário Cristal avermelhado Da visão Não tem nada pra gente interagir com ele Beleza Vamos seguir aqui O nosso caminho Ligar nossa lanterninha Não tem nada Um tá aceso O outro não tá Mas não tem interação Bom É A gente tinha que voltar mesmo né Senão a gente não ia ver Esse item que a gente pegou Bom Aqui realmente Então deve ser o novo caminho Pra gente seguir Faz sentido né Porque era o último caminho Então faz sentido Esse ser o caminho Pra gente seguir Tem nada ali Tem nada ali Tem nada ali Mais aqui dentro ainda Parece que tem uns sarcófagos A nossa visão Tá ficando zoada É a princípia minha Ih Tem um bicho aqui ó É a princípia de um bicho É a princípia de um bicho Com um bicho Com um bicho Com um bicho Com um bicho Esse bicho ali Não tem nem pipi Nem pepeco Estão bloqueando o caminho E eu tenho que botar a pedra aqui De repente Certo sim né Vamos pegar aqui Nossa pedra Não Aqui não tem interação O caminho Aqui não tem nenhum Antes ele tava meio que apitando o relógio Agora parece que não tem nada Deixa eu ver aqui Parece que não faz muito sentido Na verdade Tanto é que tinha uma seta ali né Tinha uma seta pra gente voltar No chão ali Tinha aquela mensagem Meio que subliminar ali Pra gente voltar Que agora a gente conseguiu E a gente vai botar a pedra lá Naquele lugar Que a gente desbloqueou Que tava meio congelado Eu acho O problema é a volta né rapaziada A gente sabe que a volta É que geralmente é o problema Isso aqui pelos bichinhos Ó Aquele lugar meio Congelado aqui Interessante Interessante Eu não lembro praquele lado Que ele fica Não sei se ele fica Na direita Ou na esquerda Vamos aqui pela direita Era aqui assim né Acho que era por aqui Não Aqui a gente pegou aquilo ali Então é do outro lado Ou tem que voltar mais Não Acho que era por aqui mesmo Agora eu acho Que essa pedra Vai encaixar aqui Beleza Aí tem uma alavanca Em algum lugar aqui 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 Fez um símbolo ali, né? Anotei o sinal. Um diagrama que consiste em diversos símbolos. Tentei colocar o cristal avermelhado na ponta de um estranho dispositivo amatálico e ele serviu perfeitamente. À medida que eu gerei o dispositivo, a tensão posição original usando uma alavanca e esse glifo projetado na parede. Ainda bem que ele anota tudo pra gente. Será que eu tenho que voltar lá agora? Não sei, rapaziada. Eu vou voltar lá pra ver. O problema é que a gente começa a ganhar confiança e a gente começa a voltar correndo. E nessa de voltar correndo, provavelmente vai dar ruim. Não sei se pra lá tem alguma coisa ou se eu sigo pra cá. Parece que tá aceso ou não tava aceso antes? Essas coisas aqui. Acho que não tem nada, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no espelho. É, a gente parece normal ainda. Se colocar um espelho, provavelmente é pra gente dar umas olhadas sinistras, né? Se bem que aqui eu tô voltando, né? Aqui eu tô voltando. Eu vou lá naquela sala onde tava aquele bicho lá pra ver. Vê se mudou alguma coisa. Achei que tinha alguma coisa aqui. Será que abriu lá aquele caminho de plantinhas? Eu posso pegar de volta? Interessante, interessante. Vamos lá, plantinhas. Deixa eu passar. Agora a gente vai conseguir passar por lá. É como se isso aqui carregasse a parada, então. A gente tem que ir correndo, será? Bom, eu tenho uma carga aqui, né? Tem outra aqui. Tem uma nuvem sinistra ali. Tem um bicho esquisito. A gente já viu ele algumas vezes, em alguns flashbacks, né? Embaixo d'água lá também a gente viu. Esse cara aqui tá de boa, né? Não vai fazer nada com nós. Rapaz! Oh, God. O que é isso tudo? O que é isso tudo? Uma visão, talvez? Oh, eu acho que de alguma forma tem algo a ver com as carregas intensas. Oh. Blood? Blood nunca é bom sinal, blood. Não tem nada aparentemente. Bom, agora a gente pode pegar aqui a nossa paradinha. Tá sem energia, a gente tem que voltar ali. Para carregar a energia da parada Carregado então Vamos nessa Deve ter tempo de certo né Vamos lá plantinhas Deixe-me passar Faz favor, obrigado Satisfação imensa Ilumina pra caramba né Tem mais uma carga Para a gente Poder carregar mais ainda Carreguem, carreguem Não sei se eu vou precisar na verdade Tem uma saída Estou com a lanterna apagada Achei que estava com a lanterna acesa Está fechado A gente pode passar de boa Está fechando Da hora Comece a desenhar uma linha Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Como é que sai? Vamos sair Calma aí Calma aí Deixa eu pegar meus desenhos aqui Calma aí rapaziada Que eu acho que eu sei Que eu tenho que desenhar Eu tenho a leve impressãozinha Que eu sei que eu tenho que desenhar Eu vou tirar uma foto aqui Porque eu não vou gravar isso aqui de cabeça Vocês estão ligados Na minha memória né Fotinho tirada Agora sim Vamos nessa Deixa eu deixá-la aqui Vamos lá Os desenhos que a gente tem que fazer Então a gente tem que fazer um desenho Assim Tem que ser rápido então a parada Beleza Assim Assim E assim Esse é assim Não é isso? Tem que ser rápido desse jeito? Vamos aí brother Eu tava no bloquinho errado rapaziada Perdi um tempinho aqui Eu tava no Botão errado ali Eu tava fazendo no do meio E era da ponta Depois é que eu percebi Que ele era mais esticado ali O traço Beleza Mas pelo menos a gente conseguiu E a gente tava com a ideia certa né Era só eu que tava errando ali O ponto do desenho Interessante Interessante O que é que ele era mais esticado? Beleza! Chegamos! Mais para baixo ainda! Tem aquelas plantas por todo lado aqui, mas tem um caminho né, então a gente pode seguir de boa. Tem água. Tem um caminho reto e tem um caminho para cá. Aqui está desligado. A gente vai ter que voltar ali e ativar o obelisco. É isso mesmo então né? Aqueles bichos ali vão acordar. Eu precinto isso. O nosso pergaminho está desligado. Então vamos para esse caminho que tem aqui. A gente vai ter que fazer alguma coisa aqui e voltar então, beleza. Beleza! Tem dois lados. Não tem nada. Está aqui é tipo um atalho, beleza. Vamos seguindo. E aí galera, tranquilo? Estamos usando aquele capacete tipo máscara. Interessante. Desde que ninguém se acorde, estamos tranquilos. E aí? Um. meio labiríntico aqui né. Acho que para cá é o caminho. Acho que tem coisa para passar. Aqui tem mais um caminho. Acho que esse caminho está dando a volta, não está? Um caminho aqui que eu posso passar. Não curti isso. Esse caminho pequeno ali. Não curti esse caminho pequeno ali. Não curti esse caminho pequeno ali. Não curti esse caminho pequeno ali. Estamos ficando com a visão zoada de novo. Sim. Sim. É aqui. Nos portos de novo. Esses ríos claramente representam o Connerium antigo. O que eu estou procurando toda a vida. Como posso entender, esse aqui representa uma cidade morta como um organismo vivendo. Com muitas corações de mamães conectados ao dispositivo. Incrível. Ah, ah. E o outro. Ele representa um Connerium antigo que está conectado com outro. Provavelmente fora deste planeta. Ou talvez fora desta dimensão. Meu. Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. aqui ó. Interessante, interessante. A gente já conhece isso aqui já. Já fizemos isso aqui antes. Curva lá. Ele vai ligar as lâmpadas. Eu acho. Tem que fazer alguma coisa? Ah, tem que girar. Lembrei, lembrei. Tem que girar, tem que girar. Girar é importante. Agora provavelmente a gente ligou a luz lá, né? Então a gente vai conseguir passar por lá. Belezinha. Não sei se está ligado, está ligado. Não sei se está ligado, está ligado. Oh, oh. Estão ficando zoados de novo. Eu não vou ter penas mais. Eu não consigo respirar o peito mais. Calma cara. Eu nem lembro mais qual é o caminho rapaziada. Deixa eu falar para vocês. Era para cá? Acho que era. Aqui a gente volta Ah, aquele bicho de novo Ele tá levantando os bichos ali Ah, ele pegou alguma coisa O bicho levou a nós de novo Caraca, cara Nem essa dos bichos ali ainda Ele deixa os bichos loucão ali pra nós A gente vai acordar lá perto, eu acho, né? Não, a gente acordou aqui A gente morreu, caras A gente morreu Ah, sério que vai ter perseguidor? Caraca, que triste Corre, cara Corre, cara, corre, cara Eu tô apertando aqui pra ele correr Corre, irmão Corre muito Corre como se não houvesse uma manhã Por isso que tem vários caminhos aqui É pra gente correr louconamente E fugir dos bichos Eu já tô cansado, já Corre, cara Não para Opa, o bicho tá ali O bicho tá ali Ah, o bicho tá aqui Pô, botar dois bichos é muita sacanagem Caraca, putz, como é que eu vou passar disso agora, caras? Por isso que tinha esse labirinto aqui É pra gente fugir dos bichos Eu já tava achando estranho Tem umas entradinhas ali meio baixas Tava achando bem esquisita essa parada Bom, eu tenho que fazer a ação aqui, né? O gatilho Beleza Deu o gatilho ali Caras, eu meio que tive uma ideia Vou tentar fazer uma coisa Eu vou tentar correr lá Pra aquele lugar onde tem a bolota E tentar usar o nosso cristal azul Vamos ver se isso vai dar certo Eu não sei mais o que é pra fazer Eu tô perdido aqui Não sei se o cristal azul vai repelir eles De repente Já que repilhe lá os bichinhos, né? Ah, eu não posso usar nenhum item Pô, eu não posso usar nenhum machado, cara Como assim? Não posso me defender Bacana, jogo Legal Não sei se o bicho corre mais que nós Corre? Vou deixar os dois aqui Deixar os dois ali Espero que não tenha bicho Era só os dois, eu acho Ai Corre 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 muito Não é pra correr pra cá? Ih Passa A princípio passando por aquela parte, galera Fiquei algum tempinho aqui Deu uns 10, 15 minutos aqui, tá? Eu tentei umas três vezes ali Eu vou cortar pra vocês uma vez Já vou voltar aqui pra última Porque Foi muito tempo Tô voltando, não é pra voltar Tá se aqui É pra cá Que a gente tem que Tem que ativar aqui Essa parada Que agora a gente pode Ah, cadê a Nossa luzinha Beleza Tá ativadinha Vamos nessa Vamos lá plantinhas Valeu Sucesso Olha só Bom é que a gente já fica sabendo Quanto tempo vai demorar A luzinha aqui Esses caras parecem que estão Vestidos com alguma coisa Não tem nada aqui Ah, dá pra Ah, dá pra passar por aqui Calma aí Calma aí Deixa eu explorar o resto das coisas Aqui então Apareceu Um antigo instrumento musical Com motivos reptilianos ornamentais Parece que ainda pode ser tocado Consegui um troféu Tem um troféuzinho aqui escondido E a gente passa aqui por trás Interessante Desde que não tenha mais perseguidor Pra mim tá de boa Eu acho Eu não sei se alguém Where is this? Or if there is anyone still alive out there. I have lost everybody who was on my search party. I am alone and afraid. Even from the out of place echoes of my own footsteps That are reverberating along these halls of ages long silence It is hard to tell if I am alive anymore Those visions, sounds The devilish scenes described in the reliefs I come across Every now and then We were not meant to be here Dr. Faust, Dr. Faust, are you there? Answer me, please Acho que o Dr. Faust não está legal Lugar com água Tem um bicho aqui dos ladinhos, quer ver? Lugar gigante, rapaziada Tem caminho para lá E aqui não tem nada, aparentemente Beleza Agora parece que o Dr. Faust largou as coisas de mão, né? Ah não, esses quadradinhos não Tem quadradinho e tem perseguidor Eu não quero perseguidor Devo passar aqui Nem tem caminho para lá Caras, mas eu não sei o nosso tempo aqui Ele já está dando quase 50 minutos E eu não sei quanto esse episódio vai ficar Porque eu vou ter que fazer aqueles cortes ali das perseguições Então eu vou encerrar o vídeo por aqui Não esquece, deixa o seu like Compartilha esse vídeo com os amigos Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos E volta aí amanhã Que tem mais séries e vídeos aqui no canal Fico por aqui Valeu, até mais E fui! E aí E aí E aí E aí